Agora a gente fala do futebol local e do Marcílio Dias que está tentando colocar a casa em ordem e promove um evento para encerrar esse ano com esperança, já que esse ano foi bem conturbado. Veja só. Dentro de campo 2016, foi um desastre no estádio Dr. Estílio Luz. Cotado como principal favorito, o Marcílio Dias passou longe de brigar pelo acesso na Série B catarinense. É, mas o campeonato estadual passou e agora a nova diretoria está correndo para deixar a casa em ordem na parte administrativa. Essa é a nossa primeira ideia, ajustar tudo administrativamente, rever todas as salas que o clube tem, o condomínio, os contratos, os estacionamentos. A gente está trabalhando junto com o conselho e tentando reverter o máximo para trazer uma maior receita para dentro do clube. Tudo bem que 2016 foi um ano com poucos motivos para comemorar, mas se tem uma coisa que existe por aqui, é a esperança de que o próximo ano pode ser melhor. Por isso, para encerrar o ano, no próximo sábado, o marinheiro faz um jogo às 10 da manhã entre associados e o time Master, que reúne grandes atletas que já passaram pelo clube. Pisar nesse gramado aqui, que tantos jogadores famosos e consagrados já passaram, isso aqui tem que ser valorizado. Então, a gente trazendo sócio para uma partida comemorativa com os ex-jogadores, para quem é torcedor do Marcílio, isso é uma honra muito grande. É isso que a gente quer resgatar, de volta essa paixão, esse amor do torcedor de estar de volta aqui dentro do nosso estádio. Com certeza, o orgulho do torcedor está machucado, está ferido, tem que ser resgatado pela diretoria. E olha só, circulando ontem lá pelo estádio, o doutor Ecilio Luz, a gente recebeu uma boa notícia. É que o clube finalmente está fazendo um levantamento de toda a sua história. Para isso, a diretoria está contando com o jornalista e escritor Fernando Alessio, ele que inclusive escreveu um livro sobre o marinheiro, que está catalogando todos os troféus, medalhas e arquivos do marinheiro. A intenção é fazer um memorial para que o torcedor Rubranil tenha em breve acesso a esses quase 100 anos de história. Marcílio Dias tem muita história para contar, com certeza. Até porque, olha só, como a nova diretoria disse que encontrou a situação de boa parte dos troféus antigos do clube. A gente tem as imagens aí, embaixo das arquibancadas. E olhando nessa imagem, até parece que eles estão bem cuidados, né? É que segundo o presidente, o Lucas, todo esse material estava em uma caçamba. Dessas de tiro e entulho, provavelmente com o lixo como destino final. Olha só, torcedor, tem fotos, tem troféus, um material muito grande. A intenção agora é recuperar todo esse material. A pergunta que fica é, como é que pode um clube pensar em ter um futuro de sucesso, se não respeito ao passado, que tanta gente boa, tanta gente trabalhadora, se esforçou para construir, né? Realmente lamentável. E boa sorte, né? Tomara que consiga restaurar isso tudo e que tenha uma destinação correta, né? Um memorial aí no estádio, doutor Estílio Luz.